Aumentou o número de acidentes e mortes nas estradas do país neste feriado prolongado. A ultrapassagem e a embriaguez estão entre as principais infrações dos motoristas. A polícia rodoviária aplicou mais de 48 mil multas nas rodovias federais brasileiras no fim de semana prolongado. 20 mil a mais do que o feriadão do ano passado. Ultrapassagem indevida foi a campeã de infrações. E mais do que dobraram os flagrantes de motoristas embriagados. Em Goiás, o condutor desta carreta foi detido. Em Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia, o bafômetro apontou embriaguez quase máxima para um motorista de aplicativo. Ele está muito alcoolizado, muito bêbado. Cidadão que atingiu quase que o limite máximo de um bafômetro. Imagina o que ele pode ter devido. Quase 4 mil motoristas foram autuados em todo o país porque eles, ou os passageiros, viajavam sem o cinto de segurança. Apesar das multas e do empenho da Polícia Rodoviária Federal, o feriadão foi muito mais violento do que o do ano passado. Foram 863 acidentes contra 765 em 2018. E nove mortes a mais. Em Minas Gerais, cinco jogadores de um time de futsal morreram na BR-262 em Campos Altos, a 260 quilômetros de Belo Horizonte. Em Boa Vista do Buricá, noroeste do Rio Grande do Sul, outro acidente matou quatro pessoas, três de uma mesma família. Em Brasília, um pai e o filho de cinco anos também morreram. O motorista estava sem o cinto de segurança e a criança não tinha cadeirinha. A chuva do fim de semana também contribuiu para muitos acidentes. Aquele motorista que estava acostumado com o tempo seco, diante das chuvas, ele quis ter o mesmo comportamento. E a tendência disso são as saídas de pista, tombamento e capotamento, exatamente por conta da pista molhada e ainda escorregadinha, o que é pior.